Espera aí, Doutor, abaixo... Hã? Foi? Depois eu edito, macho, fica tranquilo. Os caras dando grau... Aí! Ê, Baiano! Dá uma hora pra nós, Baiano! Eu só sei o nome de um aqui, que é Junior. O outro... Vassourinho. Vassourinho... É o Gold mesmo. O Gold. É os carão. É no grau do carrão. E aí é o choféu, bebezão. Dá uma roupa pra galera, bebezão. Todo ouvido, ele nunca fala. É... Deve ter nenhuma roupa para o Cabo do Carro. Ó... Vamos ver! Pra gente chegar no Trevo lá, né? É... Aqui tem... Aqui tem o... Não, ali já é o... O Santo é o Federal. ...O Paluco... ...o Alessandro... Esse aqui sinal coisa, irmão. É que o meu bebê tem o condition. Ô, é o Santo João Matal! Ô, é o Santo, João! Segura, Dodi Entra ali, entra ali Tocando ali Você sobe a serra Aí sobe ali, tem as casinhas ali Sobe a serra, aí desce Aí na capa sobe de novo Aí desce, meu amigo, até chegar lá no No bomba ao É, pois é, lá no trevo lá, né Só descendo, aí pra finalizar Antes dos cabra-mola, você sai, tem um lançante Assim você desce, passa a ponte Aí sobe, aí tem os cabra-mola Depois você desce de novo, vai sobe e tem o trevo da federal Não é isso? Tem um lançante ali, botou o de vante desse Poxa, vai, mas eu largo a lei Se vir botar um pneu ali, é feito, homem É Eu fui tirar de um buraquinho assim, ó Eu na carreira que eu tava tirando Eu vi assim, ó, fuh, fuh O caminhão nem mexeu, a senhora que tava correndo Eu falei, tá querendo E o rindo Eita doce, ó Que eu tô falando que ele é, meu amigo O buraquinho tem freio, mas não E eu descendo agora nessa viagem Que tu parou lá E eu vim Vai, eu descendo Chovendo Meu amigo Eu tô indo à moto Na pedra baixa amarela O carro pequeno tá descendo, freando E eu vim aí, ó, de duzentos Quando eu vim de longe Eu freando Parecendo que o meu pé foi embalar mais E o truque esgol Eu não aguento isso aí Eu falei, aqui não para não E agora, o imposto Eu não aguento E que ele segurava pra botar Descer pra botar numa guia E vindo o carro subindo Eita, e agora, e agora Aí, brincava e soltava, brincava e soltava Brincava e soltava E soltava Aí, quando eu cheguei perto Eu falei, não vai dar não Aí, eu vou na buzina Pão O cara da moto Pão Ele foi e pava protrapão aud O legal Foi a conta que o carro O camionou passou E eu tirei Fum Imbuzinando Pan Ele olho assim Punpiu Eu quase ia cair Aí, ele viuétat O caras do lado Ele desceu pra aí Lá Eu passei o carro Fum Onde ia ser feio, ia passar por cima dos dois Mas ia bater de frente Tem que ver isso aqui em mim, não tem como andar Tem que chegar aqui de madrugada Tem que chegar aqui de madrugada Tem que chegar aqui de madrugada Isso é asa feia da desgrava Isso é asa feia esse aqui Não tem como andar Esquisitinho Olha a nave aí A barca do momento A câmera fria chega Tem aquela janelinha Olha a janelinha A câmera feia da janelinha Sim Tem a janelinha que tem o motor Entra em proteção Acabou a medida, certo? E aí a fruta A fruta que se fome Eu vou ali ver porque que entrou em proteção Isso é asa do Campinho É meu beijão Meu sonho Entra mais pro patrão assim Agora ele tá investigando tudo Mexendo nesse motor aí Sem asa, pô Não, mas eu puxei sem asa Na carroceria Não deixava ajeitar não? Carroceria Sim, mas não deixava ajeitar o carro não? Então assim, não deixava ajeitar o carro É a maioria sem asa, pô Vai dar um saltinha Esse carro, pô Eu que arrumei do meu ponto É que todo cara jovem quer, né? E aí, como é que faz pra ser quadra de escada assim, bebê? Me ensina aí, vai O chão tá na mão do chão Tá nem um pouquinho ainda, né? Levantou, levantou dez metros, né? Tá no chão mesmo Se eu fizesse um pouquinho maior o para-chava Eu não ia trabalhar Pelo dar medido Nunca mais Agora se esse para-chão de branco vai ficar aqui hoje De branco ou de prata na coca do caminhão? É asa do morango Casa do morango Com a mazuque branca É, tu tá filmando o cabelo Da feira, hein? É? Tu tá filmando? Você vai sair no Youtube Minha carreta tá aqui Eu tô com motor em proteção Cê é asa, meu patrão Como é o nome disso? A máscara é do GTV, viu? Cê é a jespe do Campina Grande Oi Boa da vida Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.